Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá, eu sou o Hades e seja bem-vindo a mais um vídeo. Tudo tranquilo? Você já fez alguma coisa muito louca no jogo? Alguma coisa que fala uau? Eu sou muito levadinho, eu sou muito louquinho, uau, que maravilhoso. É, se você fez alguma coisa louca nos jogos, provavelmente você não supera alguns desses caras aqui hoje. Hoje vamos falar de jogadores que fizeram coisas meio que interessantes, malucas, loucas nos videojuegos. Coisas que você olha e fala, é meu amigo, eu não sabia que isso poderia acontecer. Hoje vamos falar disso aqui então, mas se a gente começar o vídeo, você já sabe, dê seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos, me siga no Instagram se você não seguiu ainda, inclusive eu estou vendo aí para lançar umas kits lá no story para vocês pegarem. Talvez tenha isso aí rolando essa semana, dê meu sininho lá no Instagram. E é isso, muchachos, então vamos para o vídeo falar das coisas mais loucas feitas pelos jogadores no mundo dos videogames. Chega mais, senta aqui no colinho, vambora. O primeiro caso aqui é do Death Stranding, envolve o usuário chamado, o jogador chamado Retai27. Esse cara aí, né, decidiu começar a sua incrível e maravilhosa jornada em Death Stranding, que era mijando no jogo. Sério, pega lá, mijar para escrever o seu nome. Pois é, no Death Stranding você pode dar um mijão no jogo, dar um xixizão no jogo. Inclusive, isso é usado para fabricar granadas no jogo, por incrível que pareça. Mas esse usuário descobriu que ao você mijar ali na neve, simplesmente, o seu nome não desaparece. Ele fica lá e, entretanto, ele só some se você for salvar o jogo. Se caso você salve o jogo, ele não salva ali a neve. Então, é o único problema. Mas se você fizer tudo de uma forma direta, vai dar bom. Dá para você escrever seu nome dando um mijão no Death Stranding. O grande problema é que esse cara, ele levou cerca de 15 horas para fazer isso. 15 horas para escrever o nome. Eu já tentei escrever meu nome na parede, velho. Só que não dá porque simplesmente escorre por cima da letra, né? Esse meu nome tem um E. Então, ao escrever, a primeira barrinha do E escorre por cima do resto. Mas na neve é diferente. E esse tempo todo que o cara levou para fazer isso, é simplesmente treinando a melhor forma de conseguir fazer e aperfeiçoando a sua escrita no jogo. Isso é sensacional. Ele descobriu que a melhor forma era conseguir fazer de cima de um ponto mais elevado. E no caso, ele construiu uma ponte para isso. E aí, ficava ele lá mirando e treinando escrever as letras do seu nome. Isso era até difícil pelo fato de que você não consegue visualizar. Você controlar a câmera de forma que o personagem consiga fazer o lançamento do produto ali de escrita do jogo. Então, o cara tinha que, muitas vezes, ficar controlando a câmera e não via o que ele estava escrevendo. E que dava muitos erros. Principalmente porque, diz ele, né? Tem um vídeo todo explicando sobre isso. É sério. Diz ele nos seus relatos lá que algumas letras, né? Dependendo se você tiver esse tipo de letra no seu nome como W. São coisas que levam mais de uma vez para você fazer. Você não consegue fazer numa única vez, né? Então, você tem que emendar uma coisa com a outra, o que é muito difícil. E essa questão de ficar praticando, tentando escrever ali de forma perfeita, foi o que fez ele levar 15 horas para isso. Mas, no final, ele conseguiu. E interessante, muito bom, cara. Você pode chegar para os seus pais e falar. Pai, eu consegui fazer uma coisa muito incrível. Mijei no jogo escrevendo meu nome. Parabéns, filho. Melhor que passar numa faculdade de medicina. Você tem futuro. E temos aqui nosso Minecraft. Mano, Minecraft é um jogo que era muito criticado. Mas, para mim, Minecraft é um dos jogos mais geniais que existe. Tanto para poder incitar a criatividade de jogadores novinhos. Como para criar coisas extremamente bizarras, velho. Que é simplesmente insano. Tem coisa que você vê no Minecraft que você fica de boca aberta. Como nego que reconstrói, tipo, cidades inteiras dentro do jogo. Reconstrói cidades de fictícias de obras. Como construíram o Game of Thrones. Já reconstruíram o Titanic. E etc. É bem legal isso. Mas, para mim, nada chega nos pés do cara que teve a audácia de criar um computador real dentro do jogo. Sim, o cara criou um computador bem básico, né? De 16 bits. Que é um computador bem lento, né? Mas o suficiente para conseguir realizar até algumas operações bem básicas. E é incrível, cara. Tipo, você deve estar pensando. Ah, usou mods e tal. Não, cara. Não tem uso de mods nisso. Até porque mods você pode fazer de uma forma muito mais simples. E sim, ele usa tudo o que tem ali no jogo. Principalmente os headstones. Que funciona como uma forma de circuitos no Minecraft. Você pode usar esses caminhos, os headstones, para ativar coisas no jogo e etc. E ele usa basicamente isso para criar uma estrutura bizarramente gigante. E fazer as coisas funcionarem. E isso não é a única coisa que acontece. Teve outros caras criando outros tipos de computadores com cronômetros ali funcionais. E um criou até uma espécie de paint que você consegue pintar no Minecraft usando ali circuitos totalmente perfeitinhos ali com bits, cara. Tem coisas que simulam os bits, o 0 e o 1. Cara, é fenomenal. É sensacional. Eu não sei como os caras tem tanto tempo para fazer isso. E tanta força de vontade para conseguir terminar um projeto desse. Que eu acho simplesmente isso sinistro. E como se não bastasse, um cara também recriou dentro do jogo o Pokémon Red. E não. Ele não recriou o mapa do Pokémon Red. E instalou mods de Pokémon. Ele recriou uma versão jogável do Pokémon Red. Tanto que se você for ver os caras jogando ali o jogo dentro, você consegue ver que os blocos vão se atualizando e mudando conforme cada ação o personagem vai fazendo ali. O cara conseguiu reconstruir parte do Pokémon Red dentro do jogo, velho. Isso é bizarro demais. É muito louco, velho. Eu não sei como os caras conseguem fazer isso. Você se orgulha de ter feito um 20 barra 1 no LOL numa sua partidinha? Ou no CS, sei lá? Então, eu tenho uma notícia para você. Eu não me orgulho muito disso. Geralmente, eu me orgulho por fazer um barra 20. Por que as pessoas têm que se orgulhar de ter derrotado a amiguinha? Eu não posso me orgulhar de falecer no jogo. Poxa. Mas, se você está se orgulhando de ser o MVP da sua partidinha, lembre-se do Fatality. Esse cara, ele era simplesmente viciado em Quake e um dos melhores jogadores competitivos de Quake de todos os tempos. E o cara, ele performou um recorde. E isso aqui está bem mais para o cenário competitivo. Mas, ele performou um recorde que está até hoje no Guinness. Que foi o recorde de ter vencido e derrotado mais jogadores numa partida durante uma hora de todos os tempos. Sim, o cara apenas derrotou aí. Trouxe dois amiguinhos 671. Ele fez um frag de 671 em 60 minutos. Agora, tu imagina isso, velho. Em 60 minutos, o cara matou aí 671 companheirinhos dentro do jogo. É fenomenal, não é fenomenal? Um cara desse praticamente vicia. Deve ser muito viciado no jogo, velho. Não é possível. E é óbvio que ele aí foi premiado, inclusive, no livro dos recordes. Com esse, com essa montante aí. Muito bonitinha aí no seu histórico. E uma das coisas aqui mais loucas que rola nos jogos. E é um meme já praticamente. Que é aquela foto que eu acho que todo mundo já deve ter visto. Do cara jogando colado no teto, velho. E você fica meio com aquela cara de que, mano, o que aconteceu aqui, velho? Isso parece coisa de russo. Os caras fazem uma parada totalmente aleatória, assim. E, entretanto, esse todo tem uma explicação do que aconteceu por trás. Na verdade, o cara é dos Estados Unidos, velho. E ele simplesmente fez isso pra viralizar realmente na internet, né? Que na época não tinha nem nome de meme. Ele simplesmente o cara queria dar uma viralizada na internet. Então, ele falou, galera, chega aí, me colem no teto aí e vamos jogar CSzão Feliz da Vida. E foi isso que rolou. Inclusive, a fita começou a ceder. Eles passaram mais silver tape ali. E o cara ficou jogando por algumas horas. Ele comeu ali, jogando daquela forma. E, simplesmente, jogou ali CSzão Feliz da Vida, pendurado nas silver tape. Muito legal, muito criativo. Também é algo que eu contaria pros meus filhos com muito orgulho, velho. Sem sacanagem. Eis que você jogou o jogo de qualquer, de todas as formas possíveis. Você testou todas as builds. Você pegou todas as armaduras. Você platinou o jogo. Você fez New G. Você fez tudo o que dava no jogo. Aí você fala, pô, mano, não tem mais nada pra fazer, velho. Sei lá, velho. O que eu vou fazer esse jogo? Eu já joguei de todas as formas. Ah, já sei. Eu tive uma ideia genial. Eu vou jogar o jogo agora. Só de cabeça pra baixo. Por que não? Pois é, foi isso que o Lobo Júnior fez com Dark Souls. E esse cara, ele já jogou Dark Souls de várias formas possíveis. E essa aqui é apenas uma delas. Que esse cara, ele joga muito Dark Souls. Ele é bem viciado. E ele decidiu simplesmente jogar o jogo de cabeça pra baixo. Por que não? Muito interessante, né? Deve dar uma labirintite nervosa isso aqui. Mas o cara jogou, ele jogou por um bom tempo ali. Passou de chefes, passou de inimigos. E conseguiu aí, né? Jogar Dark Souls de cabeça pra baixo. Eu não achava que isso era possível, velho. Porque eu caí nesse vídeo por acaso. Porque eu lembro que eu falei, mano, será que alguém já jogou Dark Souls de cabeça pra baixo? Porque eu já vi a galera jogar de vários tipos. Sem tomar dano. Zerando os três jogos sem tomar dano. De olho fechado. Falei, será que existe isso? Eu pesquisei e realmente existia, velho. E eu particularmente não consegui assistir por muito tempo. É sério, me dá uma tonteira muito louca ver isso. Eu não sei como ele teve paciência pra jogar o jogo dessa forma. Fora que você deve se embaralhar, né? Meio que com os controles. Eu não sei como ele mapeou isso. Mas sei lá, dá muito nervoso. Chega a dar uma leve dor de cabeça esse X. Sem sacanagem. Mas jogar um jogo de cabeça pra baixo é muito insano, velho. E galera, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda. Muito obrigado pela visualização de vocês. Por ter assistido o vídeo aqui até o final. Um beijão no popô. Grande abraço. E fui.